Música Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 3 de novembro. Vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Beatriz Albuquerque. Ela traz informações para a gente sobre o exame nacional do ensino médio, o Enem. Olá, Beatriz, bom dia para você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Então, o Enem nesse ano vai ser realizado em dois domingos, no dia 5 e no dia 12 de novembro. Nesse primeiro domingo, no dia 5, vão ser aplicadas as provas de ciências humanas, linguagens e redação, com 5 horas e meia de duração. No segundo domingo, no dia 12, vão ser aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza, com 4 horas e meia de duração. E agora a gente vai conhecer um pouquinho do perfil de quem está fazendo o exame nacional do ensino médio nesse ano. Mais de 6 milhões e 700 mil participantes vão fazer o exame nacional do ensino médio este ano. As provas serão realizadas em novembro e aplicadas em 1.725 municípios. As mulheres são maioria entre os participantes do Enem 2017, mais de 58%. Os homens correspondem a cerca de 41%. Quanto à cor ou raça, mais de 46% se declaram pardos, 35% brancos, mais de 13,3% são pretos, 2,3% amarelos e 0,7% indígenas. Do total de participantes, mais de 70% não vão pagar para realizar o exame, 48% foram isentos do pagamento e 22,1% obtiveram a gratuidade automática por estarem concluindo o ensino médio na rede pública neste ano. Foram aprovadas 35.653 solicitações de atendimento especializado. Destes, mais de 1.600 realizarão vídeo-provas traduzidas em libras. A língua brasileira de sinais, uma novidade desta edição. O governo prorrogou o prazo para pessoas físicas e jurídicas quitarem as dívidas com a União. Agora o Refis está valendo até 14 de novembro. Em edição extra do Diário Oficial da União, o governo prorrogou até 14 de novembro o prazo de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária, o Refis. Essa MP, ela definiu que quem optar até 14 de novembro, de 1º de novembro a 14 de novembro, as parcelas que deveriam ter sido pagas em agosto, setembro e outubro, devem ser pagas até o dia 14 de novembro. Mas, para quem vai aderir ao programa a partir de agora, vai ter que cumprir mais determinações do que quem aderiu até 31 de outubro. É que o governo precisou ajustar as condições de pagamento para não perder na arrecadação. Para aderir ao programa, é preciso formalizar o pedido por meio de um requerimento que pode ser protocolado no site da Receita Federal na internet. Os devedores vão pagar percentuais variando de 1 a 12% das parcelas em atraso até o fim do novo prazo. A adesão só vai valer após o pagamento da primeira parcela. O programa, ele tem descontos generosos em juros e multas, é possível aproveitamento de outros créditos, né, para bater essas dívidas, créditos de natureza tributária. Então, é uma ótima oportunidade para aquele contribuinte aí que passou por essa crise que está, né, essa crise econômica, crise financeira, para regularizar seus débitos junto à União, débitos tributários. A previsão do governo é arrecadar 7 bilhões de reais ainda em 2017. A proposta contribui para que as empresas continuem gerando empregos. O Refis dá uma condição de saúde financeira para essa empresa. Então, uma empresa que muitas vezes está devendo o governo, está devendo um fornecedor, que está em crise realmente, ela tem a possibilidade de renegociar com seu principal credor, que seria o governo, e continuar gerando emprego, tendo uma saúde financeira melhor e uma condição de sobrevivência. E agora um recado importante para os homens. O câncer de próstata é o foco de mais uma edição da campanha Novembro Azul, organizada pela Sociedade Brasileira de Urologia. Esse é o tipo mais comum entre os homens e a causa de morte de mais de 28% da população masculina. Entre 2016 e 2017, 61 mil novos casos foram estimados pelo Instituto Nacional do Câncer. De acordo com dados do Inca, a cada 10 homens diagnosticados com câncer de próstata, nove têm mais de 55 anos. O objetivo da campanha é sensibilizar os homens a realizar o exame regularmente e cuidar da saúde. Está disponível no site do Inca uma cartilha que traz mais informações. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho